O edital Leia para uma Criança 2022 selecionará duas obras de literatura infantil com temáticas negras e indígenas para serem distribuídas gratuitamente no próximo ano. Serão aceitas obras que retratem personagens negras valorizadas em sua humanidade complexa e singular e em conexão com o universo infantil. As possibilidades temáticas são amplas. Vida cotidiana, brincadeiras, curiosidades e narrativas sobre protagonistas negras com relevância histórica e ancestral de toda a diáspora africana no mundo. Essa literatura contribui na formação do orgulho pela negritude em crianças negras, pois elas se veem representadas de maneira inspiracional, além de apoiar a construção do imaginário social e criativo. Afinal, a ausência ou a presença estereotipada de referenciais negros impacta a vida em sociedade e a elaboração das identidades individual e coletiva. Esperamos que as obras reforcem e valorizem o afeto das crianças negras por sua autoimagem. Por isso, a representação gráfica das personagens deve valorizar a diversidade de tons de peles negras, texturas dos cabelos crespos e cacheados, penteados e traços físicos. E as diversidades e singularidades dos universos culturais negros precisam ser valorizadas. Mas atenção, obras com perspectivas desumanizadoras, didatizantes ou estereotipadas das pessoas e culturas negras serão rejeitadas. Isso significa que as personagens não devem ser retratadas em posições subalternas ou que reforcem os estereótipos raciais e de gênero. Também serão rejeitadas as representações caricaturizadas ou que utilizem as condições de vida da população negra como elemento cômico. Não serão aceitas as narrativas que reforcem a visão racista de pessoas, culturas e histórias negras. Por exemplo, quando há uso do preto ou escuro versus branco ou claro, criando um paralelo com coisas e pessoas más versus alegrias e bondade. É fundamental perceber as desvantagens sociais sofridas pelas pessoas negras sem relativizar esse fato ou fazer comparações com falsa simetria. Serão rejeitadas as obras que façam com que as crianças negras duvidem de sua própria humanidade. Para concluir, o apagamento da negritude é outro tema que não será aceito. A humanidade e a singularidade das personagens devem vir em primeiro lugar. O universo da literatura infantil negra e de temática negra é múltiplo e rico em resistência, afetividade e encantamento. E os efeitos positivos dessa literatura são democráticos. Eles se estendem também às crianças não negras e a todos os adultos, dando a oportunidade de perceber a importância do antirracismo, de aprender e de reaprender com os livros. Edital Leia para uma Criança 2022. Saiba mais e participe!